A Praça Doutor Alcís Mosconi promete ficar movimentada durante a tarde e a noite do próximo sábado, 27 de janeiro. A primeira feira de arte e gastronomia vai contar com cerca de 30 barracas, com produtos deliciosos, que são vendidos em andradas. É a nossa primeira feira de arte e gastronomia, a FAG. E o que acontece? Qual foi o intuito desse projeto? A gente reunir o comércio local e unir junto com o comércio ambulante, que já tem aqui na Praça Doutor Alcís. Então a gente resolveu fazer essa feira com o comércio de andradas, unindo todo mundo e fazer ali, colocar uma música ambiente, uma música, sabe, um show ao vivo. Então é uma coisa pra trazer o povo, a população, de volta à praça. Então a gente uniu, fez uma união e criamos a FAG, que é a Feira de Arte e Gastronomia. Claro que com apoio da Prefeitura Municipal e a gente também tem a parceria com a ACA, a Associação Amigos da Cultura de Andradas. A feira será uma ótima oportunidade para quem aprecia alimentos artesanais. Uma variedade de produtos estará à disposição do público. Nós teremos hambúrguer artesanal, teremos lanche defumado, né, carne defumada, lanche de copa, lanche de costela, teremos espetinho, vamos ter aí doces gourmets, vamos ter aí chope artesanal, chope tradicional, pipoca gourmet, é de tudo, cachorro quente, tudo, sabe, que dentro de uma praça, que uma praça de alimentação precisa ter, nós teremos aqui também. Toda a comunidade está convidada para participar. Vai ter o show do Carlos Lourente, né, um menino que está vindo aí, começando aí agora na cidade, o menino canta muito bem, legal, ele vai fazer um show dele aí, certo, acompanhado com, ele vai fazer um trio. E no resto vamos ter, assim, uma música ambiente mesmo, entendeu? Então é o primeiro evento que nós estamos fazendo, né, então a gente está ali meio pé no chão ainda, para fazer um negócio bem estruturado, para a gente conseguir levar esse projeto adiante aí por, sabe, a gente começar uma nova história. Eu gostaria de convidar aí toda a população de Andradas, né, o pessoal Andradas e região, para vir aí para a primeira FAG, primeira Feira de Arte e Gastronomia. O início dela vai ser a partir das 16 horas, com o término às 22 em ponto. Quero convidar todos vocês, venham com a família, com as crianças, teremos também a área Kids, entendeu? As crianças aí podem estar brincando, então vai ser um evento, sabe, é um evento muito importante e que só tem a ganhar mesmo, Andradas só tem a ganhar com um evento desse daí, entendeu? O comércio local, enfim, o turismo, tudo. Então eu quero convidar todo mundo aí para poder estar participando com a gente dessa festa e a gente começar aí uma história nova.